O impacto da voz de Deus O impacto do seu poder fez cair o inimigo O impacto do seu amor fez nascer o seu filho Ele impactou o cego, o cego viu Ele impactou o coxo, o coxo andou Ele impactou o surdo, o surdo ouviu Ele impactou a água e vinho se tornou Ele impactou a Lázaro e reviveu Impactou o pão e o peixe, multiplicou Ele impactou a cruz, por nós morreu Ele impactou a morte e ressuscitou É impactante, a glória desse Deus é mesmo impressionante É inimaginável seu poder e como ele não há E jamais haverá É impactante O que Deus vai fazer aqui nesse instante A glória do Senhor chegou aqui e vai te tocar Vai te curar, te restaurar, vai te impactar Receba o impacto de Deus 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 hoje aqui Receba o impacto de Deus Receba o impacto de Deus Receba o impacto de Deus hoje aqui Ele impactou o cego, o cego vivo Ele impactou o coxo, o coxo andou Ele impactou o surdo, o surdo ao fio Ele impactou a água e vinho se tornou Ele impactou a Lázaro e reviveu Impactou o vão e o leixo, multiplicou Ele impactou a cruz, por nós morreu Ele impactou a morte e ressuscitou É impactante, a glória desse Deus é mesmo impressionante É inimaginável seu poder e como ele não há E jamais haverá É impactante, o que Deus vai fazer aqui nesse instante A glória do Senhor chegou aqui e vai te tocar Vai te curar, te restaurar, vai te impactar Receba o impacto de Deus Receba o impacto de Deus Receba o impacto de Deus hoje aqui Receba o impacto de Deus Receba o impacto de Deus Receba o impacto de Deus Hoje aqui Receba o impacto de Deus Seja impactado Seja restaurado Hoje aqui Receba o impacto de Deus Hoje aqui Hoje aqui